Essa questão do piloto, você começou a pilotar lá quando era moleque. É, quando eu tinha 16 anos, tá aqui o vídeo, eu vou te mandar o link, tá? Opa, manda o link pra mim que eu já falo pra mim. Compartilhar, WhatsApp, Tina, pega aí, deixa eu achar aqui, Tina. Só que esse, com certeza, a música vai dar B.O. porque é The Black Keys. A gente roda tudo sem música aqui. Já pra garantir, a gente roda tudo sem música. Aí, o que que aconteceu? Vê se chegou aí. Chegou, já tá indo. Agora não coloca pra gente lá, né? Aí, ó. Com isso, a gente vai conversando. Conta um pouco a história, como é que você começou com essa parte da pilotagem aí mesmo? Foi exatamente isso, com 16 anos eu ganhei meu primeiro chevette do meu pai e da minha mãe, por isso que eu digo, meus pais foram um parceiro, porque quando eu falei que eu queria montar um carro de drift, eu tinha 16 anos, eles me deram um chevetinho ret na época. Custou lá, dou três pau, um carro veinho, mas foi o primeiro que eu tive pra começar a mexer. Com 18 anos, eu tinha uma courier que eu vendi e daí eu vendi ela pra comprar o chevette. Perfeito, né? Sentido total, né? Aí eu comprei esse chevette, já montei ele turbo. Razão total, né? Já montei ele turbo e com 18 anos eu tava fazendo drift. Com chevette. Com chevette. E tava metendo a cara. Porque assim, eu tinha perdido um pouco do medo justamente pelas experiências lá fora. Entendeu? Eu tinha visto um drift que eu falei, cara, se eu pegar um carro na minha mão eu faço acontecer. Não vai ter desculpa não. E foi o que aconteceu. Então assim, você pegar o começo do drift no Brasil, 2007 e tal, eu comecei a fazer drift em 2013. Então, tipo, tinha chego no Brasil, se você pôr na história aí agora, 20 anos depois, cara, os cinco anos que chegou no Brasil eu já tava fazendo drift pro meu carro. Entende? E foi como começou. Cara, eu vi, eu dei uma boa olhada no que você mandou ali, tenho ali bastante coisa. Eu já acompanho já, porque eu digo assim, a gente gosta de carro, mas é sempre olhando, sempre vendo. Qual é, vamos dizer assim, qual é o esquema? Pra quem não conhece, tá assistindo a gente ali, é o nosso profissional do audiovisual, né? Que quem já é piloto que tá acompanhando aqui já vai saber dizer isso aí, conhece. Como é que é? Você tem que chegar mais próximo da parede, você tem que fazer mais fumaça. Qual é o esquema ali? Mais velocidade? Então, o drift, na verdade, ele é uma modalidade, é uma técnica de direção, onde, igual eu falei, no começo era marginalizada porque você fazia na montanha. Não tem regra na rua. Na rua você faz o que você quer, entendeu? Você vai andar do jeito que você quiser. Hoje, profissionalmente, o drift, ele tem, geralmente é um trecho bem mais curto do que uma pista de uma corrida normal e não é quem chega na frente. São alguns aspectos que são avaliados na passada. Por exemplo, o ângulo que você entra, a velocidade, a agressividade, aonde você passa, que existem zonas que você tem que passar com a roda de trás e com a traseira perto do muro. Existem zonas que são chamadas de clip point, que é quase um touch and go, que você tem quase que tocar nele com a frente do carro ou com a traseira pra você mudar a direção do percurso, dependendo pra onde tá indo o traçado. Então, ó, essa aí é uma cena que eu acho que é válida a gente parar, só pra encerrar. Volte um pouquinho. Muita gente pergunta pra mim, na época, imagine, como fazer essa cena aí, ó? Porque a T3 não fazia 60 FPS em 1080, só fazia em 720. Dá pra ir na cena aí. Como que faz essa cena aí? Não. E é um slow, bom, não tem Twixtor, nada disso. Eu ia falar que tinha um Twixtor ali no meio. Não tem Twixtor. Como é que eu fiz aquela cena? Eu cheguei pra o dia pra de olho, eu falei, viu? Vão perto da parede e dá um burnout. Aí eles, não, isso aí não vai ficar bom. Falei, vai perto da parede e dá o burnout logo. Porque um burnout, e o carro tá parado. Falei, ó, dá o burnout e deixa aí bem devagarzinho pra perto da parede até encostar. Porque vai tá em 60 FPS. Quando botar slow, vai parecer que foi gravado em 250. E foi o que aconteceu. Tanto que a galera olha essa cena e fala, cara, como é que você fez esse slow? Porque se você der play no vídeo e voltar, você não percebe que tem um burnout. Não. A galera só descobriu quando eu contei. Porque ninguém sabe. Foi tipo assim, ó, coisa de brasileiro. Não, você tem que dizer que foi a T3. T3 é diferente. Ela é aqui, ela aqui da região de Curitiba, aqui. Então aqui em Curitiba, a T3 faz 240 FPS. Mas foi um negócio interessante, que foi tipo uma solução que foi achada pra fazer uma imagem que não tinha como fazer. Com equipamento, não tinha como fazer. Eu fiz o contrário, né? Em vez de olhar pro óbvio, eu olhei pro contrário. Falei, vamos fazer a cena de fora pra dentro, né? Não da câmera. Vamos fazer o... Então foi uma cena que foi bem legal ter gravado, foi aquela ali. E quer ver, se eu voltar no vídeo ali, mostrar um pouco das on-board, que eu acho massa, é um vídeo legal. Esse do Japão aí foi... Deixa eu entrar aqui. Tranquilo. É esse mesmo que mandou. É esse mesmo, só pra passar rapidinho, que eu passo por cima das cenas ali, conforme foi passando, ó. Pode jogar bem pra frente, ele. Pode ir, pode ir mais. Aqui no começo tinha uma historinha que eles queriam fazer e tal. Pode ir mais. Pra lá que ele fica colorido. Quer ver? Ó. Aí tá bom. Ó, pra você dar uma olhada, ó. Eu lembro de cabeça a cena e a lenta que eu usei em todas essas vídeos. Ó lá, ó. Isso aí, ó. T3i. T3i também. T3i dentro do carro com supercampo e T3i na suspensão com a 1018. T3i. T3i também, ó. T3i no pedal, não era GoPro. T3i dentro do carro, T3i na suspensão. Eu explodi alguma T3i dessa aí. Destruí ela. Ó, T3i também. T3i, ó. Eu ia perguntar se você tinha essas T3i guardadas em casa aí, né? Não, tinha duas. Uma delas voltou destruída desse rolê do Japão. Então, quando eu fiz esse vídeo, ó lá, T3i ali, ó. Você consegue ver no retrovisor do carro. É tudo câmera. Eu não usei GoPro pra quase nada aí. Essa aí é a GoPro porque não cabia a T3i. Senão tinha GoPro também. Ó lá ela ali, ó. Dá pra ver ela presa. Na época, ninguém usava supercampo pra fazer imagem de suspensão com câmera. Imagina aí o brasileiro. Tinha duas câmeras. Tava botando umas pra ir pro tudo ou nada. Eu falei, mas, cara, se for vai ser aqui. Cara, sensacional. Foi se for pra explodir a câmera, que seja no Japão, num carro da DMZ.